Eucaristia significa ação de graças. É o sinal da unidade, o banquete pascal em que se recebe Cristo e a alma se enche de graça nos dando o penhor da vida eterna. Um banquete, o alimento, o sacrifício que reconstrói a unidade que Jesus almeja para o seu povo um memorial no sentido que torna presente e atual o sacrifício que Cristo ofereceu ao Pai, uma vez por todas, na cruz, em favor da humanidade. Amém. Os milagres envolvendo as hostias, que são reconhecidos pela Igreja Católica como manifestações do corpo e sangue de Cristo. Alguns desses eventos incluem a transformação das hostias em tecido cardíaco humano ou em sangue, sem explicação científica. Assista a essas provas miraculosas e compartilhe com quem você gosta. Nós separamos alguns milagres eucarísticos que foram sugeridos pelo Padre Duarte Lara, que foram aprovados pela Igreja e comprovados pela Ciência. Muitas vezes, com detalhes tão impressionantes, que fica difícil não acreditar na presença real do Nosso Senhor Jesus Cristo na Hóstia. Milagre de Lanciano No século VII, em Lanciano, na Itália, o primeiro milagre eucarístico reconhecido pela Igreja, acontece quando o sacerdote da Ordem de São Basílio duvidava que Jesus estivesse realmente presente na Eucaristia. Então, ao celebrar a missa, a hóstia começa a sangrar e se transforma em carne e o vinho em sangue. Essa hóstia conserva-se até hoje na Basílica de Lanciano. Ou seja, a carne ainda está lá intacta depois de 1300 anos. Em 1970, o cientista e professor Eduardo Linoli estudou e demonstrou que o vinho se transformou em sangue humano do tipo AB, o mesmo tipo sanguíneo do Santo Sudário. E a hóstia se transformou em carne, mais precisamente do miocárdio ventrículo esquerdo. Ou seja, é um músculo do coração e que pode ser analisado mesmo depois de 13 séculos. O sangue apresentava características de sangue fresco e não foram encontradas nenhuma substância conservante. Em 1973, a Organização Mundial da Saúde nomeou uma comissão que fez 500 exames durante 15 meses. E declarou que se trata de um tecido vivo, porque responde rapidamente a todas as reações clínicas próprias dos seres vivos. E concluiu que a ciência é incapaz de explicar este fenômeno. Milagre de Santarém Este milagre aconteceu no dia 16 de fevereiro de 1247, em Santarém, Portugal. O milagre aconteceu com uma dona de casa, que sofrendo com a infidelidade do marido, decidiu consultar uma bruxa judia. Esta prometeu resolver o problema, mas como pagamento, pediu uma hóstia consagrada. A mulher foi à igreja e, assim que ela recebeu a hóstia, sem o sacerdote notar, colocou nas dobras do seu véu e foi levar para a bruxa. Imediatamente, a hóstia começou a sangrar. Foi vista na rua por várias pessoas que perguntaram se ela tinha algum ferimento. Assustada, a mulher correu para a casa e escondeu o véu com a hóstia numa arca de madeira. À noite, o casal foi acordado com a casa toda iluminada e uma visão espetacular de anjos em adoração à sagrada hóstia que sangrava. O casal arrependido chamou o pároco e, acompanhados de inúmeros clérigos e leigos, levaram a hóstia em procissão de volta para a igreja de Santo Estevão, onde continuou a sangrar durante três dias. Ainda hoje, as relíquias do preciosíssimo sangue podem ser vistas em Santarém. A antiga igreja de Santo Estevão é atualmente o santuário do Santíssimo Milagre. As investigações eclesiásticas realizadas entre 1340 e 1612 provaram a sua autenticidade. Em 2003, o Vaticano realizou uma análise por raio laser e confirmou que se trata de sangue humano. Milagre de Buenos Aires Na paróquia de Santa Maria, em Buenos Aires, na Argentina, no dia 15 de agosto de 1996, Um fiel deixou a hóstia cair no chão e não quis pegá-la. O padre seguiu as diretivas da igreja, que ia colocar a hóstia consagrada em água até que esta se dissolva e a guardou no tabernáculo. No dia 26 de agosto, 11 dias depois, o padre viu que a hóstia havia se dissolvido, mas tinha uma mancha vermelha na água que crescia. Três anos depois, em 1999, pedem ao doutor Ricardo Castagnon que faça uma investigação. Usando laboratórios de quatro continentes, os analistas não sabiam que o material vinha de uma hóstia. Eles atestaram que a substância era sangue humano e que havia a presença de DNA. O professor John Walker, da Universidade de Sydney, na Austrália, confirmou que as amostras tinham glóbulos brancos e células musculares intactas. Os glóbulos brancos, fora do nosso corpo, se desintegram entre 15 a 60 minutos e já tinham se passado seis anos. Em 2004, pedem a ajuda do doutor Frederick Zugby, em Nova York, renomado cardiologista e médico forense. Ele diz, é músculo do coração, do miocárdio, mais exatamente do ventrículo esquerdo. Tinha coágulos e não conseguia respirar direito, pois não tinha oxigênio. E sofreu muito, porque cada respiração era dolorosa. Provavelmente, levou um golpe na altura do peito. E o detalhe mais impressionante, ele disse, no momento em que foi trazida a amostra, o coração estava vivo. É isso mesmo. No alto de 2005, o doutor diz, foi me dito que o material ficou três anos em água destilada. É impossível ter glóbulos brancos, mas ainda seria impossível identificar o tipo de tecido. Quer dizer, não só os leucócitos estavam intactos, o que já é um milagre, porque eles duram poucos minutos fora do corpo. Como o doutor disse que pareciam ser de uma pessoa que acabou de morrer. Isso é incrível. É a prova científica de que Nosso Senhor Jesus Cristo está presente em todas as hóstias consagradas. Milagre de Tixla Em 21 de outubro de 2006, o padre Raimundo Reina, em Tixla, no México, pediu ajuda a uma religiosa para distribuir a comunhão. E ela observa que uma das hóstias tinha uma partícula avermelhada e começava a sangrar. Em 2009, o bispo pede ao doutor Ricardo Castanhon, o mesmo do milagre de Buenos Aires, que inicie uma investigação. O doutor foi a um laboratório forense e descobriu que o sangue brotava do interior, descartando assim a possibilidade de que alguém tivesse jogado o sangue por cima. A substância é sangue humano. O sangue estava coagulado desde 2006. Em 2010, é descoberto debaixo desse sangue coagulado, sangue fresco. Isso significa que a hóstia estava se comportando como um corpo humano vivo, produzindo sangue constantemente. Resgataram o DNA humano e algo estranho aconteceu. Ao tentar obter a cadeia genética, os médicos não conseguiram. Para obter uma cadeia, tem que copiar estas bases, cloná-las. E este sangue não se deixa copiar nem clonar.